Oi meus amores, e aí tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem graças a Deus. Vamos fazer mais uma receitinha meus amores? Hoje nós vamos fazer uma torta de maçã. Bem simples, fácil, com poucos ingredientes. Bora conferir os ingredientes? Meus amores, para essa nossa receita, para essa torta de maçã, nós vamos estar precisando de duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de leite, uma xícara de açúcar, meio desses copos americano de óleo, tá? Dois ovos e uma colher de fermento para bolo. Uma tampinha daquela ali, tá bom? Aqui meus amores, na minha vasilha, eu vou estar colocando os dois ovos primeiro, tá? Vou dar uma mexidinha aqui. A xícara de açúcar. torta. É bem simples de fazer. É uma torta rápida, simples, tá meus amores? Não é nada muito demorado nem complicado para fazer, não. Ela é muito simples e muito gostosa, tá? Vamos estar colocando esse óleo aqui. Agora aqui, meus amores, vamos colocando essa farinha de trigo, aos poucos, mexendo. Aqui ó, tá? Colocar um pouquinho desse leite. Aí aqui, meus amores, eu vou estar mexendo tudo aqui, proporando esses ingredientes, aí eu volto para estar mostrando para vocês, tá? Os amores, aí ó, como é que ficou a massa, ó. Agora aqui, eu vou estar colocando, já até coloquei um pouquinho aqui dessas maçãs fatiadinhas, ó. Vocês fatiam elas bem fininhas assim, tá? Bem fininha. E aí, meus amores, aqui tem mais ou menos, aproximadamente, umas duas xícaras de cinco a seis maçãs, tá? Aí, eu vou misturar tudo aqui, ó. Agora aqui, meus amores, nós vamos estar colocando. Uma tampinha dessa daqui de fermento. Vou mexer aqui, bem mexido agora, tá? Aí, eu tava com o fuê, meus amores, eu troquei, porque aquele fuê meu lá não tá prestando. Eu passei raiva com ele, porque ele fica escapando. Isso na hora de jogar é fora. Aí, meus amores, agora aqui, eu tenho essa forma minha aqui, ó, de fundo removível, ó, tá? Ela já tá untada, enfarinhada, tá bom? Então, agora nós vamos pôr a massa da nossa torta aqui. Tá? Vamos pôr tudo aqui. Vamos espalhar bem aqui, ó. Dá bem arrumadinho aqui. Tá bom, meus amores? Meus amores, aí a nossa torta já tá aqui, tá? E agora eu vou estar colocando esse creme que eu fiz aí por cima, tá? Por cima aí da torta. Esse creme eu fiz ele com 300 ml de leite, 3 colheres de sopa de amido, de milho. Eu coloquei nele também 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de essência de baunilha. Se quiser, se não quiser, não tem necessidade de colocar, tá, meus amores? E uma gema. E coloquei meia xícara de açúcar, tá? Agora aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Por cima, ó. Por cima aqui da nossa torta, tá, meus amores? Ó. Ela fica uma delícia essa torta, viu? Esse restinho aqui nesse cantinho. Agora aqui, meus amores, nós vamos tá levando pro forno, 180 graus, tá? E uns 30 minutinhos, tá bom? E assim que ela estiver pronta, eu volto pra nós tá conferindo nossa receita. Meus amores, eu esqueci de falar um detalhe pra vocês. Antes de colocar esse creme aqui por cima, eu joguei canela com um pouquinho de açúcar pra depois colocar o creme, tá? Meus amores, já voltei com a nossa torta pronta. Olha aí, ó. Nossa torta de maçã. Tá vendo? Olha o tanto que ela ficou bonita. E é uma delícia, tá, meus amores? Aí eu vou tá tirando um pedacinho aqui pra mim, tá mostrando pra vocês a textura... A textura dessa torta, tá? Olha aí, ó. Meus amores, ó. Meus amores, mas fica gostosa demais. Uma delícia. E aí, ó. Tá vendo? Esse cremezinho aqui por cima, ó, faz toda a diferença. Viu? Meus amores, aí eu vou deixar a receita tudo certinho aí, ó, na descrição do vídeo, tá? Pra vocês estarem lá conferir, se quiser fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Esse foi o videozinho, a receita de hoje, tá? Espero que vocês gostem. E deixa um joinha aí, tá ajudando o fortalecimento do meu canal, um comentário. Compartilhe nas redes sociais, nos WhatsApp, grupo de amigos, de familiares, tá bom, meus amores? Você tá me ajudando no crescimento do meu canal, tá? E quem não for inscrito e estiver entrando agora, é, escreve, não esquece de ativar o sininho, pra sempre quando eu tá postando vídeo novo, tá recebendo as notificações, tá bom? E um beijo no coração de cada um de vocês. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.